então aproveitando que nós fizemos já o vídeo de construção da mola nós vamos fazer o que vamos fazer uma análise de tensão nessa peça então para fazer a análise de tensão já viu em outro vídeo que a gente vem aqui no model 3d stress analyzes vamos criar uma simulação então create study no caso da versão inglês eu dou um ok aqui vou atribuir um material para essa mola tá então vem aqui materiais e materials vou selecionar um material aqui de alta resistência baixa liga então seleciono pode ver que ele aparece aqui em cima eu vou fazer o seguinte esse material ele está aqui com as propriedades então eu clico ali eu vou saber quais são as propriedades desse material já me traz aparência se for no caso aqui ele está falando que é um aço inoxidável na aparência de aço inoxidável ele está trazendo os valores daqui do que a gente tem com relação à resistência né então vou deixar esse esses mesmos valores que estão aqui lembrando que o aço mola não tem essa essa resistência tem uma resistência maior mas só para a gente poder fazer uma simulação então aquele traz todas as informações condutividade calor específico expansão térmica né o tipo de modelar cidade coeficiente de poisson qual é o modo de ensalamento e a densidade desse material então já está tudo montado aqui se você alterar você consegue alterar isso aqui também né colocando a condição que você quer trabalhar e você tem ali as propriedades do material então aqui eu já selecionei o material ele já ficou com aparência que a gente estava buscando eu vou fixar esse pedaço aqui poder simular exatamente uma fixação então eu venho aqui selecionar essa região ele já vai estar fixo ali tá e vou colocar uma força do outro lado então eu vou vir aqui ó vou colocar uma força deste lado aqui então força essa força ela está neste plano observa que esse plano aqui ó ele está indicando um eixo paralelo ao eixo y só que apontando para dentro né então eu vou colocar aqui uma força pode ver que ele já aponta ali o valor e eu vou neste elemento eu vou colocar uma força pequena por que uma força pequena porque essa mole é pequena né eu vou colocar uma força eu vou colocar uma força de 10 newtons ali o equivalente a um quilograma então apliquei essa força ela já faz parte aqui do do elemento né eu venho aqui vou gerar a malha de elementos onde vai calcular essa geometria criar a malha dos elementos aí que seria mexe viu na opção em inglês ele criou ali 7.129 elementos 12.909 nós nesses elementos que estão dispostos aqui na mola então vem aqui vou pedir para fazer uma simulação então simular peço para executar e ali aguardar os resultados para essa simulação como a mola é muito pequena eu coloquei uma carga não muito grande uma carga bem pequena mesmo né então a mola que tem um arame de 2 milímetros né e um comprimento de 24 então vai fazer estrago observa que tem estrago porque lá no material lembra que eu vim aqui buscar o material dessa mola se a gente for observar qual é o material dela você vai ver que a tensão de escoamento dela é de 200 vamos esperar ele carregar aqui 275.8 limite de escoamento dessa mola e nessa simulação nós atingimos aqui a tensão de vomícios aqui atingiu um máximo de 357.3 então quer dizer, teve falha tá se a gente vir aqui no animar vamos observar o que vai acontecer tem uma região aqui que lhe mostra qual é o comportamento dela né agora se a gente vir aqui no fator de segurança a gente vai observar que ela atingiu ali ó a região que está em laranja com os valores que podem ter falhado então se eu vir aqui no valor máximo de coeficiente de segurança ele vai apontar aqui um ponto com 15 unidades de carga um valor mínimo ele vai apontar 0.77 então observa que a mola falhou ela está com coeficiente de segurança abaixo de 1 mesma coisa a gente pode fazer com a tensão então se a gente vir aqui nos resultados e pedir para ele buscar a tensão pode ver que tem uma tensão mínima de 0.1 e uma tensão máxima de 357.3 vamos dar uma rotacionada aqui para poder observar onde está essa tensão ele aponta essa tensão exatamente nesse ponto aqui então o ponto de falha é no ponto onde está a mola está apoiada com essa carga que foi aplicada aqui ela gera uma falha nesse ponto aqui chegando até a escoar tá legal? espero que vocês tenham gostado do vídeo aí fazer análise de tensão uma coisa bem simples para vocês poderem entender como funciona isso daí no Inventor não esquece de fazer inscrição no canal deixar seu like e até o próximo vídeo sim tchau